Aô pessoal, eu tô de volta daquele jeito, trazendo mais um MC até então Agradecendo sempre, primeiramente a Deus, segundo a vocês do outro lado Já pedindo o seu like e já comentar aí o que você tá achando das programação Que voltamos a mil com mais um pouco papo e mais punk com o MC LKS família LKS, pra aqueles que não conheciam, vão passar a conhecer o nosso amigo MK O que é o Bernardo aqui, LK? Sou do Planalto, lá em São Bernardo do Campo Planalto, ABC, sério com ABC? ABC, São Bernardo, eu também já morei em Diadema, conheço a rapaziada toda lá São Bernardo também, tamo junto, mó satisfação ter o LK aqui E eu vou falar pra vocês, o mano vai cantar em cima de um beat na palma da mão Porque esse beat do RF3, ele não treinou e ele sabe que a música tem que ser mostrada Vou tirar aqui, ó, parou aqui, já vai deixando o seu Instagram pra rapaziada aí, LK Ó, é arroba MC underline LKS underline UFC Vai ter três fogos no perfil, segue lá gente Segue lá, tá ligado? Aqueles que não conheciam, vai conhecer ele, vai conhecer a música dele Se puder ajudar, o mano tá vindo aí já tentativas e tentativas com a Love Funk Mas chegou a hora, é agora, é agora, certo? Manda aí Vários não quis passar no deserto que eu passei Mas quando atravessei, queriam beber da minha água Os que tava junto sumiu quando eu mais precisei Agora vem correndo porque eu lancei a brava Chutei o balde de asco e me desmereceu Tô chamando lá no asco porque me avistou de monte de estrada Mas dessa vez, um não na cara joguei Mandei o corte, acelerei, saí de jet na quebrada Tempo foi um inimigo, eu desmascarei Me afastei, foi aí que minha vida tá mudada Depois que me calei, fluiu tudo que eu amendei Aprende que o meu eu pra não cair na cilada Pra não cair na cilada Pra não cair na cilada Aprendendo com o Z O bagulho que é louco, LK Letra mil graus, vocês ouviram aí E o LK Falou pra mim que já veio Quantas vezes você veio aí no... Já vi no projeto, na época que eu morava na rua aqui ainda Tá ligado? Eu vinha no projeto Aí agora eu não moro mais na rua, tá ligado? Agora eu consegui uma casa Tô trabalhando Aí agora tá tudo dando certo Aí agora o quê? Porque aí eu já vim aí faz tempo, desde ano passado Desde dezembro do ano passado aí tentando Um clipe, não consegui Uma produção, também não consegui Mas continua Mas continua na luta, né? Sempre, nunca desista Insista, persista e nunca desista É isso mesmo Eu falo que é Deus que envia Porque até então ele é o segundo do Pouco Papo Mais Plank Por quê? Porque Deus enviou Deus enviou Mano chegou, falou Já é, tá aí mostrando E vai mostrar mais uma porque aqui é Pouco Papo e... Eu sou um vídeo de todos os lados Mas os amigos falam que são aliados Quando tem grana, quer vincular comigo Mas quando não tem, fala que sou pobre fudido E hoje o mundão girou e eu tô na melhora Vou atrás do progresso e procurar fatos pra completar minha história Aqueles que desacreditaram são todos É, hoje tão na plateia Me aplaudindo de pé Hoje não na plateia Me aplaudindo de pé Ó, vários tão querendo me ajudar Mas na verdade todos querem me arrastar Nesse louco mundão que estamos vivendo Tô passando, tô, tô passando o veneno Mas agora vou passar a visão Não é qualquer um que tu chama de irmão Mas sei que a liberdade vai cantar E sei que minha hora vai chegar E sei que minha hora vai chegar E chegou aí E sei que a liberdade vai cantar Tamo junto Viu aí o LK? Não é? Mas pra mostrar pra vocês que o bagulho é muito louco mesmo Eu faço como quase todos que vão vir aqui agora Eu vou fazer isso Se o cara é MC, se o cara canta Não precisa ter o beat Ele vai cantar, mostrar a voz limpa, sem o beat Certo LK? Legal E manda abraço, porque é pouco papo e mais funk Manda mais uma Não se iluda com o suíço Pois o coringa ele mata indo Não se iluda com o abraço Pois pode morrer apertado Sigo passo a passo, pensamentos blindados Progredindo no cinema, espada não tem mal olhado Sigo o berdinho, espada na frente, não te atraso Sigo o berdinho, espada na frente, não te atraso Desse louco mundão querendo ser mais que o outro Tá me desmerecendo porque eu não tenho kit novo Só porque meu talento é cantar Vezé por mim, filha da puta, querendo me curar O mundão girou, o mundão deu volta Lembra nas antigas quando tu nem dava bola O mundão girou, o mundão deu volta Lembra nas antigas quando cê me dava bota Tá ele aí, LK Mil Grau Falar pra vocês aí Eu tô soltando sempre lá Não sei se você foi um dos caras que viram Que eu tô postando no Instagram Tá postando direto, família A pessoa que quer vir, fazer igual ele Só me procurar, me chamar Ou me procurar aqui mesmo Eu tô no Jardim Imperador, certo? Do lado da Lone Funk agora, certo? Tá ligado As pessoas que querem, me chamam Mas marca a hora, marca o dia Vem aqui, faz um papo de meu grau Mas vamos falar mais um pouco do LK aí LK tá na música há quanto tempo, LK? Já há 5 anos, desde os 13 anos, tá ligado? Porque não, de que o quê? Meu sonho era outro, família Meu sonho era ser jogador Só que aí, aonde que o quê? Eu descobri um problema no coração Daí eu não pude jogar profissional Aí eu falei assim, mano Eu rimava na escola Aí eu falei, mano Vamos voltar pra bala do funk Aí já faz 5 anos que eu voltei E tá na luta E tá na luta E o bagulho não é fácil Ele falou aí pra ninguém desistir do sonho Porque a luta é difícil Pra você ver, o mano veio morando na rua Alugou a casa Agora tá vindo lá São Bernardo pra Zona Leste É uma caminhada Mas ele tá vindo atrás do quê? Do sonho Do progresso da família E Deus vai abençoando, certo? Água parada da dengue Da dengue E Deus vai abençoando Aquele que corre atrás Deus abençoa Já abençoou Já abençoou Vocês aí que tá Ouviu o que o mano Canta Quer ajudar? Vai lá Se inscreve lá Não escreve não Seja seguidor do Instagram Ajuda o mano MC, LKS, Underline Certo Tem todos os processos assim ó MC, Underline, LKS, Underline, UFC família UFC, não é de luta não Mas é É UFC É UFC Vai ter três foguinho no perfil É só seguir lá Tá ligado Acompanhar Ajuda os projetos Certo E vai deixar mais uma Porque aqui é pouco papo E mais punk Mostra aí mais uma Que você deve ter aí não Tem na caixola aqui Cara caixola Manda ela mesmo Vamos embora Lembra aí Lembra aí Essa eu peguei de improviso Essa daqui Ele pegou de improviso Peguei de improviso Que aqui é a Cid E no peão Fazia o beat na palma da mão Fazia a palestra em forma de canção Pra tirar o molecote do mundão Pra tirar o molecote do mundão No peão de vida louca Que ele vinha se envolvendo Já passou vários venenos Começou a traficar Sua mãe nas orações Sempre vinha lhe falar Mais um menor Revoltado nunca Vim escutar Mais um menor Revoltado nunca Vim a escutar Ligado? É verdade É pra os rios Travei um pouco Mas tá ligado Tá ligado Mas assim que é É a real É a verdade Nós traz Nós mostra Nós faz E traz pra vocês Mó satisfação LK Tá ligado Tá ligado Sucesso sempre E todo mundo aí Já comenta Tamo junto Daquele jeito Não esquece de seguir lá no Instagram Acompanhar o Trabalho Trabalho Que o trabalho Não para Marcha nos progressos Certo Meu bom Um salve A rapaziada de São Bernardo Tamo junto Logo mais Estaramos de volta Pô Tchau 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 Tchau